Olha que legal, gente, esse brinquedo, o bichinho vem prendo ali dentro de uma gaiola, cara, e você abre as asas dele, depois você mete a faca na barriga dele pra poder pegar a surpresinha, gente. Isso é muito satisfatório, olha, cheio de gosma dentro da barriga dele, né, que vem as coisinhas, né, cara, e na nossa barriga é cheio de sujeira, né. Olha lá, vem um bonequinho pra colocar em cima do bicho, gente, ah, que legal, esse brinquedo é legal, esse brinquedo eu achei legal, viu. Olha lá, e ele atira, tá, vocês tão achando que é um brinquedo simplesinho, porque só vou ali, abre a boca, atira, dá pra você colocar comida na boca dele. Olha essa covinha, não, tinha um bichinho na boca dele, o que que tem dentro do bichinho? Vem outra coisinha, caraca, gente, é coisinha dentro de coisinha, e agora abriu o baúzinho, gente, e vem um ovinho, e esse ovo tem que quebrar. E vem o que dentro do ovo? É o que isso? Uma formiga? Vem uma formiga, ou uma aranha, é uma formiga, ou uma tartaruga, não sei. Esse bebezinho, gente, que legal que vem dentro dessa caixa, ele vem com cordão umbilical, gente, tudo assim, como se fosse um bebezinho mesmo, recém-nascido, olha, vem a comidinha pra você colocar, gente, vem um negocinho de dar banho nele, vem tudo, gente, ó lá, olha, aqui vai virar uma esponjinha, pra lavar ele, olha, ele cagou, ele cagou, gente, ele cagou a bolinha, nossa, que perfeito esse bonequinho, gente, ele é completinho, que legal, olha, sai água, gente, eu tô passada, tô chocada, porque pra mim esse brincado não ia fazer nada, mas tá fazendo tudo, ah não, gente, ó lá, tem bolinha, achei que ia ensabuar água, mais sabor, mais sabor, mais sabor, esse negócio, ó lá, curativo, tampou o bigo dele, pra poder depois ele comer mais, e tá bebendo água e depois vai fazer xixi, será? Ele faz xixi. E aí E aí E aí E aí